Diretamente é, restante Love Fuck Eu não nasci em berço de ouro E desde os doze, saio na caça do tizugo Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima, versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina, forte neblina Mais um lama que chora que ninguém viu Mais um que mal, infelizmente, esse é o Brasil Danciosos por a sede de poder A avisa pros picos, paradigas, a minha vida vai tomar licor A avisa que a vida é sofrida, já ficou pra trás, sofrimento acabou Estica a BM na pista, calando a boca de quem se falou Sei que o senhor é meu condutor, seguindo o inventor Meu pai, aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem, nós leva a culpa Deixa a maldade, tô pelo certo Bico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa As vidas têm-se igual Big Bang Mente ligada, na passada de tralhar Hoje com a mesa farta, o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinhos Que todos conseguem, segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Inoração da madrugada, pedir pra Deus proteger Que revele os ocultos, que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso amigo é bem pior do que o inimigo Que não é cena do louco pra me contar o troco, corre dobrado Minha mãe me falando, meu filho, cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo na pele de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a viatura passa Ainda pega pesado, e cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja, meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja, meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Pai, peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa sua arte em forma de louco O livre-arbítrio foi o senhor quem deu É que tá bem difícil direcionar os meus A maldade é em alta, o amor esfriando Governantes terrenos, corrompidos lucraram A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando O mal traçou a rota, pique o ex editando Tô vendo a molecada, sem direção tocando Sem emocionar, nem no trajeto colidinho O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti? Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Estampinos, vidros quebrados, sangue calafrio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte mão, o inimigo se ergueu Roncando logo caiu E a morte perdeu pras patelas ao chão O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti? Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí E a morte perdeu pras patelas ao chão Obrigado.